Biel, eu não tenho certeza que eu quero fazer isso, será que a gente faz ou não? Ô, Nicolás, eu já falei com você, eu não concordo com esse tipo de coisa, porque mexer lá na Dark Web não é legal. Dá uma ligada, toma aqui, toma. Dá uma olhadinha, Biel, olha o tanto de palhaço que tem disponível pra gente alugar. Tem tantas opções aqui, e um pior que o outro, mano. Olha isso aqui, ó. Sinceramente, eu não quero mexer nisso. Então pra que você me deu o tablet pra poder ficar segurando e pesquisando coisas? Vamos pra você, velho. É porque... Eu vou, tá? Eu vou, Biel. Há três anos aqui no canal, eu contratei serviços da Dark Web. Inclusive, um desses serviços foi palhaço, que eu tô olhando aqui agora, mas eu pedi muito. Ô, Nicolás, eu não entendo, mano. Eu não entendo por que você quer chamar o mesmo palhaço de novo. O mesmo. Ele já veio aqui, assustou, já traiu um monte de coisa, um tanto de coisa esquisita, você tá querendo trazer mais um? Posso te mandar real? Eu acho que ele nem deve estar mais na Dark Web, porque ele faz três anos. Que bem, estou, coloca um pedacinho aí do vídeo. Ah! Ó, Nicolás, inclusive eu lembro que você também já contratou uma bruxa nesse mesmo site, mano. Inclusive, eu não recomendo ninguém, ninguém mesmo, nem você, tá vendo? Ah, mas por que não? Eu também agora quero entrar, né? Eu fiquei com vontade. Eu tava com medo, mas agora eu tô com vontade. Não vou fazer isso. Eu já contratei um falhaço, já contratei uma bruxa, já comprei um carro da Dark Web. Um monte de coisa muito bizarra aconteceu. E eu tava relembrando, eu queria muito dar uma olhadinha aqui de novo, ver o que diferente tem. Uma ligada desse. Caraca, velho, olha os dentes. Não, 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 eu não quero nem mostrar. É muito feio, velho. Ele é tão feio aqui, eu vou chamar ele de... Pera, eu não entendi a referência. Você tá me chamando de feio? Não, eu já fiz tudo isso da Dark Web. E dessa vez eu quero novamente contratar um palhaço diferente. Mas qual para você contratar? Tem vários. Não, eu tava vendo aqui vários palhaços genéricos, né? Tem tipo assim, um monte de tipo... Olha só, por exemplo, esse daqui. Palhaço Assustador. Ênfase em assustar todos os tipos de idade. Ele é um cover do filme Itchacoisa. Já viu aquele filme Itchacoisa, meu? Mano, já vi, inclusive, eu sei que o nome do palhaço é Pennywise, né? Aquele palhaço gigante que tem com balão ali, né? Aquela maquiagem esquisita. É, aqui não tem o nome dele. Tá falando, acho que aqui é Roger. Roger? O nome do palhaço é Roger? Idade, 74 anos. Não é, mas o que é isso? Altura, 1,54. Olha, baixinho. Olha, baixinho, mano. É 70 anos de idade, velho. Esse palhaço aí dentro tá... Tá pra aposentar, não? Tem um outro aqui. Tem um outro aqui, Biel, que é a opção. Porque tem várias. Tem várias aqui. Só que a única que tá disponível são esses dois. A próxima opção é... Palhaço assustador 83+, idade, 15 anos, nacionalidade espanhola. 83+, o que é 83+,? É a versão do palhaço. O palhaço tem versão? Especializado em assustar idosas, animais de estimação, também especialista em assustar mães. Pera, mas a gente não tem nenhuma manha aqui agora, então ele não vai assustar a gente. É, Biel, eu tô achando que eu vou chamar o primeiro, que é como se fosse o Conner do Pennywise. Ele também tá escrito, Biel. Seu Nicolás, eu não quero mais isso, velho. Para de inventar e de chamar palhaço. Também tá falando que ele tem especialidades com insetos, elétrica e mecânica. Ué, então pelo menos alguém vai dar um jeito nesse seu Fusca, né? Graças a Deus. Falou o quê? Não, 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 nada, 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 nada. Desculpa, nada, 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 nada. Qual que você acha que a gente pode chamar? O primeiro ou o segundo? Mano, eu acho melhor então a gente chamar o primeiro, né? O que você acha? Chamei, Biel. Primeiro? Chamei. Dá uma ligada, galera. Ele tá custando 180 reais a hora. Tá caro, né? Eu vou contratar só por uma horinha, né, velho? É, lógico, tá bom. Não é só pra gente gravar, ver o que acontece, então eu contratei, Biel. Mas, pera, qual que é a previsão de chegada? Qual que é a data de entrega dele? 61 minutos. Agora, sete e meia da noite, já já ele chega. Biel, você tá preparado? É claro que eu não tô preparado, né, Nicola? Você contratou um palhaço, meu irmão. Você tá maluco, Nicola? Você tá maluco, velho? Para de querer inventar coisa, mano. Já tem os minutos que a gente tá aqui esperando, né, Nicola? E por que tem uma aranha gigante ali? Ai, Biel, eu não sei. Eu posso te falar a real? Esses bichos não estavam aqui antes, cara. Foi só a gente começar a gravar, ter alugado esse palhaço e agora... De pé sua. Eu já lhe falei, mano. Por que que você quer mexer no tablet pra poder chamar palhaço? Biel, você ouviu a campainha? Sabe que você me chamou? Ai, Biel, eu não quero, não quero, tá? Cara, sem brincadeira, aqui no estúdio tá enchendo de abelha. Não tinha esse tanto de abelha. Foi só a gente contratar o palhaço. A gente tem esse cheiro. De quê? Tem um cheiro meio doce. Mas ele é um palhaço. Será que é um palhaço? É por isso que as abelhas estão aqui. Vamos lá, a campainha já tocou. Vai, 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 vai na frente. Você atende a porta que eu não quero. Eu? Vai na frente, você é maior que eu, vai. Eu vou abrir o portão, você vai, tá? Vai! É ele? É ele, Biel. Olá. Bem que era uma cópia mesmo do bicho lá, mano. Bem-vindo, é... Oi, amiguel. Pode entrar, foi aqui que a gente contratou. Biel, não encosta nele, Biel. Não encosta nele, cara. Não encosta nele, cara. Tudo bem, parceiro? Eu sou o Nicolas, ele é o Gabriel, né? É. Ah, gente, o que que você faz? Tem que te mostrar o contrato? Não pode entrar, não. Você quer entrar? Você quer um balão? Quer um balão? Vem, 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 vem. Biel, quer saber? Eu vou fechar o portão. Tchau, amigão. Valeu, viu? Eu não quero maqui... Ele entrou, Biel. Ei, bem-vindo. Seja muito bem-vindo à casa do Nicolas e Nicolas. Eu tô indo embora. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Biel, não... Biel, Biel. Biel, para. Para de fazer o bagulho. Ele tá assustando ele. Ele tá entrando, cara. O que que a gente faz? Você contatou. Você se vira. Tá, vamos lá pra baixo. Ele tá indo lá pro estúdio, cara. Vamos também, né? Oi, palhaço. Biel! Ele correu, Biel! Ai, meu Deus. Ele foi lá pra baixo. Ele foi lá pra baixo. Eu vim, vem, Biel. Rápido, cadê ele? Ele foi pra guarda-piscina. Palhaço, palhaço. O que que é, Biel? Ô, palhaço. Você tá... Ai! Ai! Palhaço, é o seguinte, a gente quer entender o que que você é. A gente veio fazer uma entrevista. Qual que é o seu nome? Isso, cara. Não encosta. Não lembra nas regras, cara. Eu sei, né? A gente não pode encostar nele e nem passar perto, cara. Você tá fazendo microfone pra ele? Você tá ficando louco? Então, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Tem nome não? Biel, eu acho que é melhor a gente entrar pra estúdio e ser trancado. Deixa esse cara aí. Mas aí você contratou ele. E aí? Eu avisei. Eu te avisei. Eu te avisei pra você não chamar esse palhaço. E você fica aí, ó, fazendo palhaçada. Ele vai entrar pro estúdio. É que é fechado. Ele vai entrar pro estúdio. Ele vai entrar pro estúdio. Vem, Biel. Passa! Troca, 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 troca. O que que a gente faz agora? Eu arrependi muito de ter... O palhaço tem medo de quem? A gente tem que fazer alguma coisa pra você espantar ele. Tipo o quê? Tipo, sei lá, ele tem medo de você. Você! Ele tem medo de você. Vai lá, faz a caneta pra ele. Não, vai que... Será que a minha caneta assustou ele? Ué, não sei, hein? Não tenho certeza. Até eu assustei. Eu não sei, eu corre! Cadê ele? O quê? Como assim vai lá? Vai lá. Você que teve a ideia de assustar ele, agora é você. Você deve ter assustado. Você não vai agredir ele, porque a gente que pagou ele... A gente pagou, a gente pagou ele. Imagina... Imagina, você vai lá, bate no palhaço, aí ele vai lá e reclama pro site. Teve uma vez... Inclusive, editor, se você tiver tão com tanto medo igual a gente, coloca aí o vídeo que a gente contratou todos os palhaços da Q&B, mano. Quem que você é? Eu tô sozinho em casa. Você não pode encostar em mim, não. Outro palhaço, mano. Sai, sai. Ai, meu Deus do céu, cara. Lá vem. Quem que você quer, mano? Ai, eu te achei. Não, não. Não. Vai, vai. Sai. Biel, é melhor a gente não mexer com isso, cara. Eu vou até deixar isso daqui. Vamos lá fora e tentar achar ele agora, porque você que fez isso. Mas é tudo culpa do Biel agora, né? Palhaço, você tá por aqui? Palhaço do lugar que o Web é horrível, é o pilante que foi caro. Eu acho que ele pode estar lá embaixo, na pera piscina. E olha só, o tempo dele tá começando a acabar. É, tomara que ele vá embora agora. Palhaço, a gente entrou em um consenso, a gente achou melhor você ir embora. A gente quer o dinheiro de volta, palhaço. Biel, ele tá por aqui não, né? Eu espero que não, né, Nicholas? Não empurra, tá frio. Mano, eu pensei uma coisa aqui. Por quê? Todo filme de terror, você percebeu que ele tava tentando entrar no estúdio, né? Sim. E o que a gente acabou de fazer? A gente trancou no estúdio e abriu ele. A gente saiu e você trancou a porta de volta? É porque no caso, assim, o estúdio não é mesmo. Ele tá lá de volta, Biel. Óbvio que ele tá lá de novo, dentro do meu estúdio, cara. Isso é muito lento, cara. Vem logo. Eu não tive conta. Eu não deixei o estúdio ali pra baixo, meu. Vem, Biel. Vamos trancar aqui, rápido. Vem, 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 vem. Fecha, 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 fecha. Fecha, tranca, tranca, tranca. Por que você tá me vendo com essa cara? Por quê? Não me fala que ele tá aqui dentro. Meu Deus! Eu acho que a gente pode fazer um plano. A gente pode até virar amigo do palhaço. Mas amigo? É. Logo amigo? É. Ele é da Dark Web, mano. Você tá louco? O que a gente faz? Como é que a gente tira ele daqui? Ué, é só a gente falar, vai embora. Acabou seu tempo, entendeu? Pede reembolso lá no site. É, senhor palhaço. Dá licença, senhor palhaço. Ai, meu Deus do céu. Quem, meus pais? É peruca, é isso mesmo? Ele comeu a peruca e agora tá mais parecendo com muita coisa. Mano, o que a gente faz? Eu acho que eu desisto de falar e você deveria falar no meu lugar. Eu vou ter que dar uma ideia agora. Vai lá. Oi, palhação. Tudo bem? Oi, palhação. Você tem nome? Oi. Oi. Você está sozinho em casa? Não, eu tô com o meu amigo Biel, que grava comigo. Por quê? Só tem vocês dois na casa? Não, que tem só nós dois. Não, não tem só nós dois, não. Não tem só nós dois. Tem aqui também um policial e um bombeiro e muita gente. Não, palhaço. Não tem ninguém. Só tem a gente. E aí? Vai fazer o quê? Eu já chamei todos os seus amigos da Dark Web ao mesmo tempo na minha casa. Eu já chamei aquela sua amiga bruxa. Eu já comprei um carro na minha vida. Ai, quanto tempo que você chegou a ver do tempo, velho. Vocês nunca me chamaram na sua casa. Porque tem três anos, cara. Três. Mas agora eu te chamei, tá feliz? Biel, para de fugir, cara. Ei, 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 ei. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Biel, ele está indo para o seu lado. Olha só, vamos trocar uma ideia, cara. A gente achou que você era de ver. Não. O que você... Não. É a roupa do canal. Não. Biel, Biel. É a roupa do canal, cara. Para. Não, não mexe nela. Não, Biel. Não, não faça isso. Não, Biel. Biel, você viu o que ele fez? Ele pegou a roupa do canal e jogou no chão. A gente vai te deixar aqui, né, Biel? Pode ficar com a casa. A casa não tem nada, não tem nada. A gente vai dar um rolê. Aí você pode ficar aqui. Se tu me interesseu, tudo bem? Vai, Biel, cadê a chave? Olha esse reflexo. Olha esse reflexo. Ele está chegando muito perto. Palhaço, o que você quer? Você quer a casa? Você quer dinheiro? Você quer o quê? É, Biel, não vai adiantar. Vai quebrar a porta, sim, Nicolas. Eu quero jogar no jogo. Jogo? Ai, que isso? Biel, você apagou a luz. Não dá para enxergar nada. Biel, cadê você? Acende o flash, acende o flash. Olha, Biel. Não dá para enxergar nada. Biel, está tudo bem? Está tudo bem? Não, ele encostou em mim, não. Cadê ele? Cadê ele? Ele apagou todas as luzes. Acende o flash da câmera, vai. Conseguiu, Biel? Cara, ele sumiu. Os acalços acabaram. Ele cortou a luz. Bem que estava escrito no site, ele tinha domínio. Insetos. Em eletricidade. E assustar todas as idades. Ele está conseguindo. Eu achei a chave, Nicolas. Vai rápido. Repetua. O que é isso? Você ouviu? É ele. Vamos tentar achar ele. Era esse o plano dele. É o jogo dele, cara. Ele falou, vamos jogar um jogo. A gente tem que achar. Às vezes, depois que a gente achar, ele some. Mas ele está escondido para algum lugar que a gente não faz ideia de onde esteja, Neide. Eu vou dar uma olhadinha para cá e você para lá, tá bom? Tá, vai. Aqui é a parte do estúdio que eu fui. Começam vazias essas coisas. E aqui tem até a minha fantasia de palhaço aqui. Ele nem mexeu, cara. Tem outra aqui também. Tem um monte de peruca. Ele não mexeu em nada, aparentemente. Diel, achou alguma coisa? Não, Nick. Eu não ouvi nada. Inclusive, eu estou tentando achar aqui alguns fonderijos secretos que ele pode ter entrado. Talvez aqui atrás, não sei. Ou até mesmo aqui embaixo. Eu acho que ele poderia até mesmo ter saído aqui fora. Ah, mano. Eu não estou acreditando no Nicolas que a gente perdeu o palhaço esquisito. A gente poderia ter sumido um do outro. Mas não tem palhaço. O quê? O quê? O quê que você achou, Nick? E daí? Ai, Nick, barra, desiste isso aí. Ai, meu Deus. Caraca. Agora eu vejo vocês. Vês o quê, Biel? A gente esconde e ele procura? Eu acho que ele está brincando de esconde-esconde com a gente. É isso? Um, dois. É isso mesmo. Esconde-esconde, Biel. Vai, 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 vai. Eu vou me esconder bem aqui embaixo. Eu não sei se eu consigo ficar aqui por muito tempo. Diferente do Nicolas, eu acho que eu vou esconder aqui fora. Aqui fora tem muito mais espaço. Eu não quero que o palhaço me ache de jeito nenhum. Aqui no escondeiro do carro, mas está trancado. Acho que vai ter que ser mais pro fundo da casa. Galera, chegou a hora dele procurar. Esse lugar é tão legal. Eu não sei se eu tô brincando de casa. Mas quero encontrar cada um de vocês. Eu não soube. Eu vou achar vocês. Nicolas, Nicolas! Ai, Bola! Mano, ele estava correndo para o portão. O portão da rua? Ele foi pra rua? Ele foi embora? Ah, não saiu. Então deixa ele embora. Não, Nicolas. E se ele ficar aqui dentro ainda? Você quer ir atrás e ver o que ele tá fazendo? Quer eu não quero não, mas eu tô com medo de ele ficar aqui. Vamos atrás pra descobrir onde ele foi, Biel. Nicolas, onde é que a gente tá indo exatamente? Eu não sei, Biel. Onde é? Ué, eu não faço ideia. Nossa, eu não sei com isso. Ai, meu Deus. Não sei que ele esteja naquela florestinha lá na frente. Será, Biel? Floresta não combina com o vídeo de teu com o meu lado. É, é porque tem tudo a ver, né? Deve ser por isso. Tá, vamos passar nessa florestinha, então. Tá, eu não concordei com isso não, mas se esse palhaço vier a qualquer custo, eu vou dar um soco nele. Biel, não pode agredir ninguém, tá louco? Aí se esse palhaço vier, ele vai ver o que é bom pra torcer. Seguindo o seu plano e estando aqui na floresta agora. E aí? Eu vou ver o plano. Agora é só meu, né? O vídeo não é seu, não é do seu canal, não, né? Pra falar a real, eu já queria que ele tivesse acabado há muito tempo, Biel. Mas você acha que a gente continua procurando o palhaço? Mesmo depois que ele fez aquela brincadeira com a gente? Cara, eu acho que sim. O palhaço veio correndo nessa direção. Então é possível que se o palhaço estiver em algum lugar, é por aqui. Mas esse lugar é gigante. Parecendo um quintal na sua casa. Ah, Biel, eu já vi em todo o filme de terror que nessas horas todo mundo se separa. Então não vamos se separar. Ah, tá louco, vamos ficar juntos aqui. É o que eu tô pensando. É o que eu tô pensando não, né? O que a gente faz, Biel? Olha só, ele... Agora reparando ele assim em uma parte externa, ele... Ele... Ele é muito feio, Biel. O que a gente faz, cara? Eu não sei. Eu acho que a gente pode chamar pra vir aqui. O palhaço? Biel, vamos olhar atrás daquela árvore. Bem provável que ele vai estar lá, Biel. Eu vou por ali e você pode ir por aquela árvore ali. O quê? Não fala que... Que ele tá atrás de mim. O que que você quer? Me larga, me larga. Eu quero que você me contrate mais vezes. Você viu o que eu tava falando? Ele pediu pra gente contratar ele. Mais vezes? Eu tive uma ideia. Se a galera deixar muito like nesse vídeo... O quê, o quê, o quê? A gente vai contratar outro palhaço, fechou? Ah, fechou. Ou você tá atrás do palhaço? A gente vai encontrar porque... ... E aí E aí E aí PAH